Olá, amigos e amigas. Com alegria, vamos meditar sobre a Palavra de Deus hoje no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 20, versículo de 20 a 28. Vamos ler a Palavra. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe, que queres? Ela respondeu, diz-lhe que esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com quem eu sou batizado? Disse-lhe eles, podemos, e disse-lhe Jesus, na verdade, beberéis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com quem eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence d'á-lo, mas é para aqueles a quem meu pai o tem preparado. E quando os dez ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. E então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus sempre usava as situações para ensinar os seus discípulos. Neste caso, onde Tiago e João, compelidos pela sua mãe, buscavam uma posição de destaque ao lado de Jesus. Jesus ensina que no seu reino não é como no mundo, onde as pessoas buscam posições, as posições mais altas. No intuito de serem melhor tratadas, serem servidas e não servir. O mundo seria melhor se as pessoas se preocupassem mais em servir uns aos outros, ao invés de serem servidas. Buscam por poder muitas vezes quando alcançam, ao invés de usarem o poder para o bem do próximo, usa para humilhar, para oprimir. Essa não é a pedagogia de Deus. Jesus responde com uma pergunta desafiadora. Poderá-vos beber o cálice que eu estou para beber? Isso se refere ao sofrimento e ao sacrifício que Jesus estava prestes a enfrentar. Os discípulos, talvez, sem compreender, plenamente afirmam que podem. Jesus, então, profetiza que eles, de fato, beberão do mesmo cálice, referindo-se às profações e ao martírio que enfrentariam. Jesus ensina que no seu reino, as recompensas serão dadas de acordo como dedicamos ao serviço a Deus e ao próximo aqui no mundo. Tudo aquilo que passamos, o que fazemos, o que podemos prestar de auxílio às outras pessoas. Como faremos para merecermos essa recompensa? É fácil, somos chamados a imitar Jesus em nossa vida diariamente, buscando servir em vez de sermos servidos. Jesus, como estamos nos comportando em nossas casas, em nossas famílias? Como estamos agindo em nossos postos de trabalho? Como estamos exercendo a função de cristãos na igreja e fora dela? Jesus dá o exemplo supremo de serviço e humildade. Ele, o filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida e resgate por muitos. Os melhores líderes não são os arrogantes, e sim os mais humildes e desinteressados. Lembre-se que nunca é tarde para mudar nossas atitudes. Enquanto estamos respirando, ainda há chance de escolher ser mais servos do que Senhor, imitando Jesus, o único e verdadeiro Senhor. Vamos orar, Senhor Deus, ensina-nos a seguir o teu exemplo de serviço e de humildade. Ajuda-nos a buscar a grandeza que vem do serviço aos outros e não a glória mandana. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos servos fiéis do teu reino, prontos a oferecer nossa vida em serviço aos nossos irmãos e irmãs. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Curte e compartilhe essa palavra. Deus abençoe.